Esse aqui é um making of da tentativa de quebrar o recorde aqui do Marcelo. Marcelo, quanto que você vai colocar nesse Mercury OptiMax 300? Vamos tentar superar 100 milhas. 100 milhas. Que barco é esse? Megabass Veloster. Megabass Veloster. Ó, GoPro, aqui o GPS, né? Tem uma GoPro lá na frente também. Contrapeso aí, né? Contrapeso. Precisa ser um pouquinho mais, né? Disse eu? Não, eu vou ficar de fora só olhando. Nós estamos aqui no Clube Amambai, Foz do Iguaçu, Rio Paraná. Você vai subir mais ou menos aqui uns 2 mil metros. É, uns 2 mil metros. Vamos lá? Tentativa de quebrar o recorde com o OptiMax. Mercury 300, Foz do Iguaçu. O dia que é hoje? Dia 10 de março. Dia 10 de março, o dia que o Marcelo foi fazer um ultrassão e viu que vai nascer mais um piazinho lá. Isso aí. Mais um guri pescador. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá? 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 Abertura 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 do Foz do Iguaçu, vamos ver qual foi a velocidade que ele alcançou, motor Mercury OptiMax 300 XS, e aí, e aí Marcelo, recorde quebrado, quanto, 103 milhas, 103 milhas, 103 milhas do GPS, você é testemunha, aí, está travado aqui, olha aí, velocidade máxima, Marcelo, quando a gente fala em recorde, é recorde teu, que recorde é esse? Acredito que seja nível Brasil, olha aí, recorde brasileiro, 300 HP, é o OptiMax, XS, ProXS, ProXS, como sempre, a Mercury batendo mais um recorde, olha aí, 103, está aqui a prova, valeu, cara, eu fui junto e passamos dos 100, 103, valeu garoto, valeu Marcelo, recorde brasileiro aqui, Marcelo, da Sport Nautica, Foz do Iguaçu, Rio Paraná, parco da Megabass, Veloster e motor Mercury, que trio hein, Megabass, Marcelo Sport Nautica e Mercury, recorde, 103 milhas, e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri